Boa noite pessoal, vou aguardar mais um pouquinho aí, já chegamos a 22 caíram aí, boa noite Eduardo, nosso inspetor lá de Afogados, mandando um abraço, um abraço Eduardo, quem primeiro adentrou a sala hoje foi a Pauliana Albertin, boa noite Pauliana, já temos aí vários amigos aí, vários colaboradores, o nosso palestrante Daniel Almeida, já está conosco aí, nos acompanhando, daqui a pouquinho eu chamo o Daniel aqui para a sala comigo, vamos aguardar mais um pouquinho, deixa entrar um pouco mais de gente aí, já estou pronto aqui normalmente no terceiro minuto a gente inicia eu pergunto se estão me ouvindo bem, faça alguém aí faça um ok ou assim se não estiver ouvindo bem ok, muito bem Daniel, obrigado vamos lá boa noite internautas, boa noite profissionais da engenharia, da agronomia, das geossciências outros internautas que estão também nos acompanhando, mesmo sem ser do sistema, mas que tem interesse interesse pelas ações do CREA, interesse por esses temas que trazemos aqui para a apresentação trazendo a experiência de profissionais das nossas áreas que vem aqui gentilmente dividir conosco um pouco da sua experiência, seu conhecimento. hoje a gente começa agora mais um texto no CREA Live, que é pelo Instagram, é o quarto pelo Instagram e nesse momento de pandemia a solução foi essa, já que os profissionais que tanto vão ao CREA nas terças-feiras para participar desse momento de conhecimento, de busca por conhecimento, não estão podendo ir, então a gente resolveu fazer via live aqui, via Instagram e está sendo um sucesso também, graças a Deus e graças a vocês que valorizam as nossas ações do CREA Pernambuco. O tema de hoje leva nosso olhar para o futuro, desafia-nos para a inovação. Esse projeto é um projeto pioneiro aqui do CREA do Pernambuco, através desse texto no CREA, buscando valorizar, capacitar os nossos profissionais e a sociedade que tem interesse e participa desse momento. Nessa fase da pandemia assumimos esse formato live, como eu já expliquei, e a gente está aí já no quarto momento. O tema de hoje será inovação na indústria e impactos da Covid-19 no setor. novo, nós sabemos que essa pandemia que provocou essa quarentena atrapalhou a vida de todos nós aí de uma forma ou de outra, mas a gente tem sempre que pensar na questão da saúde, no zelo pelas vidas. Então, estamos aí vivendo esse momento, rezando, pedindo a Deus, fazendo da nossa parte para que o mais breve possível a gente possa voltar à nossa normalidade, ainda que essa normalidade jamais venha a ser a mesma. é, eu já fixei aí, eu até lhe dago a vocês se está fixado, eu acho que eu não fixei, eu tentei, mas não consegui. O nosso tema de hoje está aqui, vou fixar, fixar comentário. Pronto, agora sim. Deixei aí o nosso tema de hoje fixado, para quem for chegando à sala, já vá tomando conhecimento. Eu quero dar agora as boas-vindas ao Daniel Almeida, que é quem vem trazer, como eu falei, o seu conhecimento aqui para nós. Eu vou ler um pequeno mini-currículo aqui do Daniel, para não tomar a nossa uma hora, vai ser um mini-currículo. Daniel é fundador do Icel da Steps, analista de empreendedorismo no CISA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, ex-presidente da Liga Consultoria, membro do Comitê de Jovens e empresários da FIEP e produtor de eventos. Vamos discutir nesta live os principais impactos da Covid-19 nos vários setores da indústria, com números de pesquisa da CNI e FIEP. Também vamos trazer reflexões sobre como está mudando a forma de trabalho e como podemos preparar a produção para tempos de crise, como enxugar custos, priorizar processos e problemas a serem resolvidos e, como empresas do Porto Digital, estão se propondo a ajudar a indústria. Eu quero agora chamar, vou chamar o Daniel aqui, Daniel Almeida, deixa-me buscar aqui. A lista fica grande. Daniel Almeida está aqui, pronto. Está convidado, Daniel. Opa, Daniel. Oi, Evandro. Boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui a nossa Tessa Nucrea Live via Instagram. Esse é o quarto momento via live. Tessa Nucrea é um projeto que já temos, você sabe isso, desde 2016, março de 2016, projeto de grande sucesso e que também está sendo de grande sucesso via live. E hoje é com você. Eu, já lhe dando as boas-vindas, peço que se apresente e pode dar início à sua palestra para nós. Seja bem-vindo. Forte abraço. Obrigado, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí para... Acho que essa temática de inovação é uma temática muito importante de ser debatida. Então, e acho que o Tessa Nucrea é um local e um caminho muito importante. Eu já falei no Tessa Nucrea antes, quando era presencial, sobre inovação na construção civil e achei muito relevante o debate que aconteceu por lá, porque hoje eu vejo ainda o setor de inovação, principalmente do porto digital, um pouco distante da indústria mais tradicional daqui. Então acho que é muito importante a gente criar essas pontes e caminhos entre esses dois mundos aí para conseguir integrar todo mundo e, enfim, crescer como um todo. E aí, só falando um pouco de mim, de vez em quando eu vou falar como Daniel, CEO da Steps, que é uma empresa que está desenvolvendo lá dentro do porto digital soluções e metodologias para desenvolvimento e melhoria de processos nas indústrias, processo de fabricação. E de vez em quando eu vou falar, Daniel, participante lá do CESAR, que é um instituto de inovação também dentro do porto digital, que se propõe a levar para grandes empresas, não só indústrias, mas empresas de todo o setor, inovação de uma maneira mais estruturada, com metodologia, com processos, com ferramentas e esse tipo de coisa. Além de toda a parte do CESAR de desenvolvimento de software, de sistemas e coisa do tipo. Então, de vez em quando eu vou falar um pouco como Daniel e o Steves, de vez em quando como Daniel e o CESAR. Está aqui. Porque acho que essas coisas se completam, acabam se complementando, não é? Com certeza, Daniel. Pronto, então eu acho que para a gente começar é importante dar uma dimensão sobre os impactos que a Covid trouxe para o setor, principalmente da indústria. Então, só para vocês terem uma noção, nas últimas pesquisas que saíram tanto da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, quanto da FIEP, a gente percebeu que existiu uma redução de cerca de 18% para 19% do faturamento da indústria. Então, a indústria recuando quase 20% em um mês de março, entre março e abril, é uma queda bastante grande, inclusive é a maior queda histórica desde que começou a se mensurar esse tipo de dado. Então, a gente passa hoje pelo pior cenário de indústria que a gente já enfrentou nessas últimas décadas aqui no Brasil. E olha que a gente passou por algumas crises grandes. A gente passou por 2008, a gente passou por 2015 e 2016, que foram já momentos difíceis. E alguns setores da indústria vinham se recuperando muito bem, como é o caso da construção civil. A gente vinha de trimestres de alta e de crescimento e de uma perspectiva de crescimento para esse ano agora de 2020, o que acabou não acontecendo por causa da Covid-19. Daniel, me permita perguntar, esses números estão relacionados até que período anterior? Por exemplo, porque nós temos a década de 80, considerada a década perdida, a década de 90 também não foi boa, foi muito ruim também. Então, mesmo comparando com essas épocas também, essa já é considerada uma perda maior para a indústria? Não, essas informações aqui são referentes desde a época de 2002. Ah, certo. Como alguns desses dados começaram a ser mapeados. Dados como intenção do industrial em realizar investimentos durante o próximo ano, expectativa do industrial e coisas do tipo. Então, antes dos anos 2000 não é onde a gente está comparando aqui, tá? Muito bem, ótimo. Pronto. Então, a gente teve alguns setores sendo muito mais impactados do que outros setores de indústria. Inclusive, alguns setores demonstraram crescimento, foram pouquíssimos, mas a grande maioria dos setores tiveram quedas bastante expressivas. Então, eu já citei o setor da construção civil, por exemplo, que foi um setor que, por decreto, foi impedido de realizar suas atividades durante o período da Covid. E hoje, com o plano de retomada que foi apresentado pelo governo do estado, o setor de construção civil, durante as próximas semanas, vai poder operar somente com 50% da sua capacidade. Então, esse processo de retomada também vai ser lento, né? Então, não é uma coisa que vai melhorar da noite pro dia. Fora o setor de construção civil, acho que o setor que teve uma queda mais expressiva aqui foi o setor de automobilística, indústria automobilística como um todo. E, por consequência, as indústrias acessórias a esse segmento. Então, desde a indústria de fabricação de outros tipos de veículos de transporte até veículos de uso pessoal, todas foram impactadas muito fortemente, com diminuições aí chegando próxima dos 90% do faturamento dessas empresas. Então, realmente, foi um setor que parou e a gente tem estoques muito altos hoje nos estados dentro desse setor, né? A gente encontra em alguns locais da cidade hoje, por exemplo, pontos de estocagem de veículos novos, esperando pra que a demanda volte pra poder consumir esse tipo de produto. E aí, alguns outros setores que também foram bastante impactados foi o setor texto daqui com algumas vertentes sendo mais afetadas. A gente teve aqui o setor de couro, por exemplo, e calçados que teve quase 50% de redução da sua demanda de faturamento. O setor gesseiro, que é tão importante pro estado da gente, teve uma queda bem absurda, chegando a 80% de diminuição de faturamento, muito puxado pela Constituição Civil, pela parada da Constituição Civil, né? Não sei se você sabe, eu sou araripinense, né? Sou lá da região do Polo Gesseiro. E a gente realmente tem conhecimento desses números aí, infelizmente, eles são reais. Pois é, pois é. Eu perguntaria, em relação, digamos, Pernambuco, em relação ao Brasil, cresceu, cresceu não, caiu também nos mesmos índices, ou índices maiores ou menores? Como se colocou Pernambuco em termos percentuais nessa crise, nessa queda aí em relação à indústria, Daniel? Tá, Pernambuco, dentre os estados do Brasil, não está entre os que mais caíram, tá? Então, a gente teve alguns estados, como o do Amazonas, por exemplo, que tiveram quedas que chegaram a 45%, quase 50% do volume industrial sendo afetado. Aqui, esse dado que eu falei lá no começo de 18%, 19%, foi nacional, né? Foi um dado nacional. Então, Pernambuco já teve uma queda mais próxima dos 11%, 12%, no geral, sendo... Então, a gente tem estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, principalmente, sendo bem mais afetados, né? E pouquíssimos estados, como o Pará, por exemplo, que teve um pequeno acréscimo nesse número, né? Então, o Pernambuco não foi tão afetado, mas ainda assim foi bastante prejudicado, né? Costuma-se dizer, Daniel, normalmente, em coisas mais normais, né? Que quando alguém perde, outro ganha, né? Esse não. Mas também tem o ganha-ganha, que é a melhor forma de se negociar, de se fazer relações. É o ganha-ganha, todo mundo ganha. Mas, assim, a gente tem conhecimento que, nesse momento, praticamente todo mundo perdeu. Mas nem todo mundo perdeu, assim, em termos de quê? Alguns setores chegaram a crescer por conta, também, de necessidades, né? Você teria como fazer, assim, um parâmetro aí para nós sobre isso? Sim. Basicamente, todos os setores que cresceram, e foram poucos, realmente, mas todos os setores que cresceram são setores que estavam ligados a atividades muito essenciais durante essa crise. Então, empresas de limpeza, que têm produtos de limpeza, né? Produtos de higiene, em geral, e o ramo de alimentos foram os setores que tiveram crescimentos, que chegaram aí, não foram crescimentos absurdamente expressivos, né? Então, foram crescimentos aí de 3%, 5%. O setor de alimentos foi mais próximo de 3%. O setor de limpeza, higiene, no geral, ficou mais próximo dos 5% e 6% de crescimento por causa, obviamente, dessa demanda crescente e que é uma coisa que tende a continuar durante os próximos meses. Porque, em qualquer cenário, sendo otimista ou pessimista, essas regras e novas maneiras de lidar com a questão de higiene no dia a dia vão se manter em algum nível, né? Então, antes a gente era muito negligente em qualquer tipo de ação relacionada a isso, né? E o uso de máscara era praticamente inexistente, quando em outros países, como o Japão, por exemplo, esse uso já era bem mais recorrente, mesmo em tempos que não tinham pandemia. Então, isso é uma coisa que tende a se manter elevado, talvez diminua um pouco, mas é uma tendência. Aparenta ser uma tendência, pelo menos, né? Muito bem. Você é... Ah, foi não, foi não. Não, eu ia só falar um paralelo aqui, por exemplo, com o que aconteceu no Porto Digital. Ah, era isso que eu ia lhe perguntar. Como é que as empresas do Porto Digital, como é que estão nesse cenário aí? Era isso que eu ia perguntar. Valeu. Pronto, pois é, exatamente. Porque é curioso, no meio de uma pandemia, onde quase todo mundo está perdendo tanto, saiu uma pesquisa dentro do Parque do Porto Digital que disse que cerca de 50% das empresas continuam contratando durante esse período e, mais do que isso, 50% das empresas estão esperando que 2020 tragam um faturamento melhor ou muito melhor do que 2019. Então, são dados bem contrastantes, assim. Não é que não tiveram dificuldades. Tiveram, dentro do Porto Digital, 93% das empresas pesquisadas lá dentro do Porto, por exemplo, falaram que o principal problema que elas enfrentaram durante esse tempo foi a dificuldade de fechar novos contratos ou de quebra de contratos que estavam em andamento. Então, tiveram dificuldades, só que, pela diferença do contexto das atividades, a expectativa é muito diferente, totalmente oposta, sim. Porto Digital, tem uma expectativa de crescimento e de faturamento do parque inteiro muito maior. Não lembro exatamente agora qual é a porcentagem, mas é bem diferente do que a gente vê na indústria. O que a gente está ouvindo, inclusive, o CREA Pernambuco é exemplo disso também, é que o teletrabalho, o home office, ele tem funcionado bem. No CREA mesmo tem funcionado bem e eu tenho até aproveitado esses momentos aqui para elogiar a nossa equipe, não só de gestores, mas toda a equipe do CREA, todos os colaboradores têm produzido bem e, em alguns casos, estão conseguindo produzir mais do que eu conseguia fisicamente, porque, às vezes, tem a dificuldade de transporte, essa coisa toda. Então, vejamos, acho que é por isso que talvez seja até fácil da gente absorver essa ideia de que as empresas do Porto Digital, ao invés de terem muita dificuldade, pelo contrário, estão tendo crescimento, porque estão, com certeza, sendo mais demandadas também, até para trazer solução para a empresa convencional, eu diria assim. Não só a indústria, mas todo o rol de empresas demais. Muito bem, Daniel. Pois é, a grandissíssima maioria, acho que mais de 90% das empresas do Porto Digital migraram realmente para o home office, quase que 100% dentro das empresas. Então, e essa migração sofreu no primeiro mês, eu percebi que sofreu lá no CESA, por exemplo, no primeiro mês sofreu com uma certa adaptação, que era necessária e que é normal que aconteça, essa experiência de adaptação, só que depois esse impacto foi menos grave do que se imaginava que seria, né? Da falta de trabalho presencial. Claro que tem uma série de questões psicológicas e coisas do tipo, quando não existe o contato físico com outro e esse tipo de coisa, depressão. Isso é uma coisa que acontece e que é natural que aconteça num ambiente desse, mas, no geral, essa tradução foi bem feita e é uma coisa que eu acho que a indústria pode absorver de alguma maneira. Óbvio que na indústria a gente tem processos que demandam presença física. A gente tem principalmente atividades operacionais ali, em chão de fábrica e coisas que inevitavelmente vão precisar de algum tipo de acompanhamento presencial, né? Só que tem um dado que é interessante, que é que de 5 a cada 16 técnicos, profissionais técnicos, ou seja, entra aí todos os engenheiros, gestores e profissionais que não exercem atividades com esse tipo de demanda física, assim, poderiam ter migrado para o home office e nas indústrias podem migrar. 5 de 16, né? Quase metade, assim, um pouco menos. Mas isso não acontece e não acontecia muito antes, né? Então, os gestores de indústria, muitas vezes, estavam dentro da indústria para solucionar problemas e analisar coisas ali em tempo real, o que para algumas atividades chaves realmente faz sentido, é necessário uma supervisão mais próxima, só que em alguns casos não, né? O que precisa rolar é essa adaptação de todo esse modelo novo de trabalho mais remoto, né? Deixa eu ler aqui um comentário aqui do Maxwell, que, inclusive, ele é fiscal do CREA. Abraço, Maxwell. Ele diz aqui, ó, o futuro agora será repensado, redução de gastos provados neste momento, redução de custos, alugueiros, etc. Realmente, é isso, eu tenho conversado com alguns engenheiros, inclusive tem até um cunhado meu que é engenheiro de uma indústria, E ele disse que está fluindo tudo normalmente nessa linha aqui. É como você disse, quem pode trabalhar fora do piso da fábrica está trabalhando bem, produzindo bem, sem problema algum, e já estão dizendo que até acho que devem até, de certa forma, continuar também com o teletrabalho em muitas áreas. Então, assim, então você entende que, como é, o que você diria assim, tem os gestores da indústria, nós estamos falando mais especificamente da indústria, você vê que está fácil de resolver, eles estão conseguindo, não é nem fácil, eles estão conseguindo resolver, então, estão saindo da crise do impacto inicial, então, já seria isso? Veja, a demanda, por exemplo, com essa nova recomendação aí, esse novo plano, na verdade, de retomada da economia que saiu agora há pouco, muitas indústrias ficaram insatisfeitas pela, eu diria assim, pela lentidão que vai ser necessária para que a gente retome na plenitude as atividades econômicas. Então, por mais que se permita agora ainda que se produza, e o setor da construção civil, por exemplo, está limitado ainda, tem 50% só de possibilidade ali de trabalhar, de capacidade de trabalho, só que outras indústrias, tem algumas indústrias que podem, por legislação, trabalhar na sua plenitude, só que a demanda ainda não chega imediatamente, né, porque os shoppings vão reabrir aos poucos, o comércio vai reabrindo aos poucos, algumas atividades vão sendo priorizadas nesse caminho, e aí, essa dificuldade da demanda ainda vai persistir, durante um certo tempo, então, essa é uma dificuldade que os gestores vão ter de controlar o caixa nessa retomada, e pequenas empresas, pequenas indústrias, são mais prejudicadas durante esse processo, porque não tem caixa justamente para segurar a lentidão desse processo de retomada, né. E aí, fora isso, eu vi realmente muitas indústrias conseguindo adaptar bem os seus processos internos a essa nova realidade, então, vão ser exigidos, por exemplo, os novos protocolos de higiene dentro das indústrias, de distanciamento, atividades que eram feitas juntamente entre dois, três colaboradores ali próximos, vão ter que ser repensadas, de layout repensado, algumas coisas vão ter que ser repensadas para algumas indústrias. E eu vejo que estão começando a fazer isso de uma maneira interessante até. Seria, então, assim, já estão priorizando alguns processos, algum tipo de processo, seria isso? Já estão fazendo as priorizações, no caso, além das adequações, seria isso? Isso, eu já vejo essa movimentação, tá, em várias indústrias de adequação, só que, principalmente para pequenas indústrias, isso ainda tem uma dificuldade muito grande, né, principalmente porque você não consegue... É, é uma questão estrutural e também de você fiscalizar esse tipo de mudança aí, de exigência e tudo mais. Pequenas indústrias, mais no interior do Estado, naturalmente vão aderir menos, e têm aderido menos a esse tipo de cuidados durante a produção. Então, a gente vê, sim, muita irresponsabilidade em alguns pontos, mas também, por outro lado, um cuidado com esse tipo de mudança nos processos, né. E isso é uma coisa que vai ter que ser feita agora para que essa retomada seja segura, né, e que não cause nenhum prejuízo para as empresas em multas e coisas do tipo e para os colaboradores por questões de saúde, né. Eu ri ainda há pouco, eu acho que não sei se vocês perceberam, é porque estava aqui o nosso diretor, o Rio de Remigio, que é lá do Petroleiro, inclusive, fizemos reunião online hoje, ele bota aqui, cuidado, Evandro, se cuide, aí o inspetor aqui lá de Araribina, o Heleno Mendes, saúde, presidente! Nós temos também o Eratostes aí, o Guilherme, os nossos inspetores, vários deles aqui, aí nos acompanhando. Eu rio um pouquinho por isso que eu estou falando, pode ficar, por que o presidente está rindo? Falando um negócio tão sério, né, mas me tiraram um pouquinho aqui do sério as brincadeiras deles aí. Então, vejamos, em termos de redução de custos, o que é que você enxerga, como é que a indústria está tratando isso para esse novo momento? Veja, eu acho que a indústria tem priorizado enxugar custos, principalmente em processos não essenciais, né, então, qualquer tipo de processo acessório ou supérfluo que se tenha dentro de uma indústria é onde se procurou no início enxugar. Então, desde questão de iluminação ou coisas do tipo assim, é onde se procura inicialmente enxugar os custos. Também as empresas procuraram todo tipo de facilidade que o governo forneceu, seja nas suspensões de contratos ou redução da carga de trabalho para reduzir o quanto se paga na folha para os funcionários, esse tipo de coisa. Então, as indústrias já procuraram adotar esse tipo de medida. Só que existe algum tipo de medida que eu vejo sendo muito pouco adotada, que é de você aumentar a eficiência e resolver problemas dentro dos processos essenciais. Então, se você tem um processo de fabricação, que é o seu processo principal, por exemplo, e você não atualiza ou não mantém atualizado esse processo, e sempre fazendo levantamento de problemas, de oportunidades de melhoria e coisas do tipo, quando você chega numa época dessa, você nem olha para esse processo para procurar onde é que você pode economizar mais. Você simplesmente vai nos processos acessórios e deixa de fazê-los, sabe? Então, lá na Steps, por exemplo, minha empresa, a gente trabalha justamente entrando nas indústrias e fazendo, pode ser através de análise de dados, por exemplo, de processos. A gente enxerga todos os processos da indústria e identifica onde é que tem ali ineficiências, pequenos problemas, grandes problemas. Porque se você faz esse tipo de coisa num momento como esse, e tem essa preocupação num momento como esse, às vezes um problema que é relativamente simples de ser resolvido, pode até não trazer um retorno financeiro tão absurdo, mas ele é tão simples de ser resolvido que às vezes você reduz e já tem um pequeno retorno no curto prazo. às vezes você realmente tem um problema que é mais complexo e que traz um retorno também mais complexo. Então, eu acho que é importante, é um momento importante de você olhar todas essas oportunidades que você tem de melhoria dentro da sua própria fábrica e você, junto com sua equipe, priorizar o que é que vai te trazer mais de retorno a curto prazo, o que é que vai dar um retorno maior e você sair resolvendo esse tipo de problemática. Então, é um pouco em cima desse tipo de coisa que as técnicas atuam hoje, sabe? E é uma problemática que eu vejo sendo pouco aplicada realmente no dia a dia da indústria. Daniel, a indústria, ela já vem passando por uma necessidade de modernização, com essa questão da globalização que já vem de algum tempo, mas você diria que esse momento agora provocado por essa pandemia é como se fosse um freio de arrumação maior, é como se fosse um choque de gestão que tivesse que ser dado e eu entendo que é esse o papel das TEPs, auxiliar nessa questão aí. O que é que você diria sobre isso? Tá. É curioso você perguntar isso porque Ed Dantas, que é o chefe de inovação do porto do SWAP, do complexo do SWAP, ele escreveu um artigo a pedido da gente, das TEPs, que fala exatamente sobre isso. Eu vejo nas indústrias, realmente um atraso numa indústria nacional como um todo, um atraso no desenvolvimento tecnológico, certo? Então isso é uma coisa que existe. A gente tem poucas empresas que realmente analisam seus dados, suas informações, tem processos digitais eficientes e coisas do tipo. Então isso prejudica tanto na retomada na retomada da economia justamente porque a indústria demora um pouco mais a... Responder? Responder, exatamente. Então isso dificulta um pouco esse lado. E isso é causado muito pela falta, Ed fala muito bem isso no texto, que isso é causado pelo fator de você focar sempre no processo e nos processos e nos produtos que você... que lhe dão um retorno hoje. Então as indústrias e as empresas investem seus recursos simplesmente para manter os seus produtos atuais, seu portfólio de produtos atuais e seus processos, fazendo simplesmente pequenas inovações e alterações incrementais nesses processos que existem. Então quando você... Quando chega uma crise do tamanho dessa ou até a menor ou problemas de algum outro tipo, as empresas não estão preparadas para se adaptar a essas novas realidades. Então se você tem, por exemplo, uma parte... Uma parte do seu faturamento e dos seus investimentos focada nos seus projetos atuais e que te dão um retorno imediato e você reserva uma parte dos seus investimentos no desenvolvimento de novos produtos, de novos mercados, de novos processos e coisas do tipo e você a todo momento tem dentro da sua indústria essas duas partes sendo desenvolvidas, processos atuais e processos que vão te dar um retorno lá no futuro ou que vão te abrir um mercado lá no futuro, quando a gente encontra um cenário de incerteza e que muda um pouco de como a gente está acostumado a fazer as coisas, você já tem alternativas sendo desenvolvidas dentro da sua empresa e você se adapta muito mais rapidamente, sabe? Então esse é o... O CESA lá dentro do Porto Digital faz isso e para grandes empresas principalmente, ajudando essas grandes empresas a estruturar de maneira... A governança desses processos de inovação, né? Como é que você prioriza... Como é que você prioriza seus investimentos? Como é que você divide seus investimentos em processos... Enfim, em produtos em produtos futuros e coisa do tipo e acho que isso é bem fundamental que a gente tivesse feito para passar por uma crise de uma maneira mais fácil, assim, sabe? É... A inovação é necessária, não só importante, né? Temos aí também a presença aí com a gente também do Elz Militão que é a inspetora da Petrolina a Roberta Menezes que foi inspetora de Petrolina ou de Serra Talhada, aliás, hoje é conselheira mas está licenciada o Felipe Sampaio aqui meu amigo Felipe um abraço grande ele volta aqui grande avanço primeiro presidente natural do interior do Pernambuco ele fala presidente do CREA Pernambuco Daniel, eu lhe perguntaria o seguinte nós falamos aqui nessas lives para muitos engenheiros muitas engenheiras e agrônomos, geoscientistas vejamos você entende que a indústria ela pode nesse momento abrir um grande espaço de oportunidades para os engenheiros de forma geral? Veja, em questão talvez essa seria talvez essa seja uma oportunidade para os engenheiros buscarem também mais fortemente na indústria e aí quando fala de indústria a gente está falando mais da indústria tradicional mas tem a indústria da construção civil que essa já passou aí pelos seus momentos mais difíceis e está começando essa retomada aí como é que você viria como é que você apresentaria para nós aí essa questão dessas oportunidades aí? Veja, é uma questão se você for olhar do ponto de vista de contratação e geração de empregos essa retomada agora a gente teve um período de demissões que deve ter se fortalecido agora em maio para junho então foi um período que deve ter dificultado um pouco esse tipo de contratação de novas pessoas porém a retomada agora como a queda foi muito grande a retomada vai ser um pouco lenta mas ela vai acontecer sabe então eu acho que a partir de agora principalmente os engenheiros que tiverem esse tipo de percepção um pouco mais diferenciada sobre como você lidar com os processos já com essa visão de uma nova realidade entendendo entendendo quais são as mudanças desses novos modos de se produzir de se interagir dentro de uma empresa e tudo mais quem se adaptar melhor a esse tipo de nova realidade inclusive procurar propor novas soluções e soluções mais criativas para esse tipo de situação eu acho que são as pessoas que vão se dar que vão se dar melhor então eu acho que está ficando cada vez mais claro que o setor de engenharia todos os setores mas assim o setor de engenharia eu falo pelo contexto onde a gente está conversando agora é um é um ramo que precisa cada vez mais desse tipo de conexão sabe assim de criatividade então você gerar conexões entender o que está acontecendo no porto digital entender o que está acontecendo no setor da indústria como é que você liga essas coisas e se conecta para gerar soluções e alternativas dentro das indústrias vai ter quem tiver esse tipo de perfil acho que vai se sair muito bem nesse cenário eu não tenho uma precisão muito clara nem dados para te dar sobre a contratação e expectativa porque é muito incerto ainda dizer que no próximo ano vai ter uma recuperação forte ou não e coisa porque ainda é muito cedo para a gente fazer previsões desse tipo mas a minha pergunta foi mais na linha do cenário mesmo que tivesse algum tipo de cunho social por exemplo a gente viu algumas indústrias do ramo automobilístico desenvolvendo respiradores ou auxiliando na manutenção de respiradores para o tratamento de pacientes com covid-19 então quem tiver condição de fazer esse tipo de ação vai ser super bem-vindo sem dúvida nenhuma doações para instituições que estejam lidando com prevenção e tratamento de pacientes também vai ser muito bem-vinda mas existem possibilidades eu acho que é um momento de a gente pensar colaboratividade com a solução para que todo mundo saia melhor dessa crise ou menos pior e a gente na Steps por exemplo desenvolveu um projeto que é o Ajude Outra Empresa que é um projeto que tem o intuito de empresas se cadastrarem oferecendo seus serviços ou gratuitamente ou de forma super facilitada para outras empresas Oi acho que houve um probleminha na conexão de Daniel deixa eu trazer ele de volta Oi Daniel o probleminha de comunicação resolvido você concluiu aquele raciocínio? Não então é só dizendo assim esse projeto por exemplo traz uma visão de que antigamente a gente sempre pensava o setor de CNPJ de empresas muito competitivo então minha empresa não pode ajudar outra empresa ou não deve ajudar outra empresa ou não vou gastar meu tempo esforço para ajudar outra empresa a faturar e coisas do tipo quando na verdade através desse tipo de ação é onde a gente consegue se desenvolver então só para dar esse exemplo do projeto Ajude Outra Empresa a gente em poucas semanas teve mais de cem empresas cadastradas para ajudar outras empresas e aí são serviços das mais diversas áreas dele jurídico assessorias jurídicas totalmente gratuitas contabilidade a própria Steps está lá oferecendo seus serviços super facilitados enfim são diversas as áreas então seja através desse projeto do Ajude Outra Empresa ou através de qualquer outro tipo de iniciativa existe a possibilidade de empresas ajudarem outras empresas sim e acho super importante que isso aconteça e também que as empresas ajudem pessoas como puderem sempre pensando e é importante que pensem ativamente tipo assim vamos se juntar aqui para pensar como é que a gente pode desenvolver algum projeto para ajudar alguém acho super importante quem tiver condições de fazer isso que faça muito bem inclusive o CREA tem divulgado essas ações de engenheiros de engenheiras nessa linha e de empresas também eu lembro bem do caso da Moura que estava tinha feito uma mudança na sua linha de montagem lá e estava também fazendo dando uma contribuição nisso aí nós temos também aqui a participação da Isolda Isolda é nossa colaboradora a nossa poetisa lá do CREA é uma das lá tem mais de uma o Rodolfo Alves ele é inspetor é presidente da EAMES Associação dos Engenheiros Ambientais temos aqui também o André Lopes a Gabi Almeida deixa eu ver quem mais aqui o Helena eu já falei o André o Denice Almeida o Denice é nosso engenheiro da fiscalização Valdir Filho Valdir Costa Filho Valdir André e Roberta que eu já citei então todos são conselheiros o Valdir é conselheiro federal os outros dois são conselheiros estaduais mas estão todos são todos licenciados estão concorrendo a um pleito aí temos o Maxwell já citei antes falei até temos aqui a Rosmaria que é a nossa gerente a GPI é a gerência que promove isso aqui esse trabalho então temos outra pergunta aqui é do Eduardo Jorge a indústria farmacêutica você tem informação sobre esse setor com certeza tem né Daniel tá veja a indústria farmacêutica também teve um crescimento junto com o setor de limpeza e o setor e o setor de algumas partes do setor clínico tiveram um crescimento e o setor farmacêutico teve um crescimento se eu não me engano de 6,5% a quase 7% então foi uma das que mais cresceu também durante essa crise tá é um setor que que as farmácias por exemplo não fecharam então desde qualquer tipo de medicamento que tenha sido que comumente seja comprado pela população continuou sendo comprado e alguns produtos específicos que estão mais relacionados a covid-19 que tiveram um aumento um aumento mais expressivo então foi um setor que teve um crescimento e deve manter esse crescimento aí durante os próximos meses também deve cair um pouquinho naturalmente com o passar do tempo com a normalização da situação mas por enquanto é um setor que está bastante que cresceu bastante Daniel nós temos aproximadamente mais 10 minutos vamos ver aqui o seguinte uma pergunta aqui do Heleno Mendes Heleno até já citei o nome dele aí ele é inspetor da Gerardina a pandemia trouxe a oportunidade para o homem repensar o modo de produzir e viver eu acho até que já foi falado nisso aí mas se você quiser acrescentar alguma coisa eu acho que sim eu acho que sim eu acho que tanto para a gente repensar na questão de interação social de como é que a gente interage com as outras pessoas ficou muito claro que durante esse período a gente precisa muito das pessoas para desenvolver atividades seja em questão de amizade relacionamento social com seu ciclo de amizade família e coisas do tipo que se mostrou muito fundamental para que todo mundo conseguisse passar por esse período com a cabeça boa assim ou melhor esse tipo de relacionamento mas também entender que o modo de se trabalhar com distanciamento social home office todo esse tipo de coisa foi menos afetado justamente porque continuou se tendo pessoas exercendo as atividades e a distância ou ferramentas ou coisa do tipo é o que menos importa isso tudo a gente adapta com tecnologia e coisas que são simples uma live dessa aqui por exemplo a gente está tendo um alcance super legal que num evento presencial as mesmas pessoas poderiam ter acesso aqui às vezes a gente pode ter até mais acesso do que antes e espalhar mais um conhecimento ou coisa do tipo então pessoas se mostram cada vez mais importantes em qualquer tipo de processo que a gente for fazer ferramentas e coisas do tipo são simplesmente ferramentas que a gente adapta eu acho até que talvez se tornaram mais importantes agora porque o distanciamento terminou provocando esse olhar né bebê Daniel vamos falar em pós crise pós covid pós quarentena pós pandemia né eu tenho três perguntas aqui que tem a ver com isso vou fazer de uma por uma para que você também responda de uma por uma o que podemos fazer para sair da crise mais rapidamente quer dizer que chave tem que ligar aí como fazer isso tá tipo assim de um ponto de vista econômico existe uma pressa tem uma urgência grande de se retomar a normalidade né isso é uma coisa isso é entendível pelo lado de quem tá dentro do que quem sobrevive das indústrias do faturamento das indústrias colaboradoras de todo mundo então isso é natural que existe esse tipo esse senso de urgência dentro do setor do ponto de vista de economia só que a gente também precisa entender que do ponto de vista de saúde a gente ainda precisa tomar alguns cuidados durante essa retomada então é natural que 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 ocorra uma certa lentidão uma certa cadência de atividade até que a gente consiga retomar a normalidade então esse é um primeiro ponto né assim de se entender antes da gente falar sobre como é que a gente resolve o problema e aí como a gente resolve é através de adaptação eu acho que adaptação é a palavra do momento assim porque a gente fazia coisas de um jeito e nossos processos de fabricação nossos processos de trabalho eram feitos de um jeito e agora a gente está precisando adaptar e quanto mais rápido a gente adaptar esses processos para serem mais digitais para serem para terem menos exigência de contato físico ou coisas do tipo quanto mais rápido a gente fizer isso mais rápido a gente vai estar pronto para retomar a normalidade então a gente vê realmente nas empresas e nas indústrias uma corrida um pouco maior de transformação digital então isso justifica muito o crescimento que a gente vê dentro do porto digital porque as empresas do porto digital estão sendo mais demandadas em auxiliar as empresas tradicionais nessa transformação digital seja estruturando seus bancos de dados e de informações para que remotamente os gestores possam analisar o que está acontecendo dentro de uma produção e tomar decisões remotamente de maneira super eficiente e rápida mais rápida e eficientemente do que era feito antes inclusive e outros tipos de inovação durante que podem ser implementadas dentro da indústria então eu vejo essa transformação digital como sim sendo uma tendência e as empresas precisam implementar só que de maneira estruturada e pensada porque muita gente acha que transformação digital é simplesmente você usar de uma chamada por vídeo ou de coisas do tipo para realizar suas atividades e não é isso transformação digital engloba tudo o que se entende por experimentação rápida que é você testar novas coisas dentro da sua fabricação dentro dos seus processos para rapidamente você encontrar soluções aderentes e coisas do tipo enfim então eu acho que esse caminho de adaptação é o principal caminho para você retomar o mais rapidamente possível porque a demanda vai vir aos poucos então não tem como a gente acelerar tanto isso Daniel você entende que pode haver eu diria assim uma migração de da própria sociedade digamos de valorização de alguns produtos para outros de algum estilo de vida para outro por exemplo o turismo caiu quase que totalmente ou totalmente não sei nesse período e será que as pessoas elas vão focar em alguns alguns produtos eu diria até assim mais do que outros após isso pode haver essa uma mudança de comportamento também na sociedade nessa linha de valorizar mais algo do que o outro que valorizava antes sim vocês estão enxergando estão enxergando isso veja tem alguns produtos e algumas tendências que estão se fazendo bastante claras assim nesse período agora os casos mais simples e mais óbvios assim que a gente analisa claramente nos sistemas de distribuição de alimentos e coisas do tipo hoje a gente teve um crescimento absurdo dos setores de delivery entrega de comida de correios e qualquer tipo de coisa relacionada a entrega domicílio então assim isso é uma tendência inclusive tem uma modalidade nova nova não mas que vem se intensificando que é o D2C que é uma modalidade onde as indústrias fornecem seus produtos diretamente para o consumidor sem passar por distribuidoras ou intermediários ou coisa do tipo isso é uma tendência que a gente vê que a gente vê e que viu se acentuando durante essa Covid sabe então provavelmente muitas indústrias vão começar a pensar mais em distribuir seus produtos diretamente para o consumidor do que era feito antes e outros produtos também podem ser afetados o setor de carros por exemplo o setor automobilístico no geral isso aqui são só especulações a gente não tem como prever nada mas assim o setor é o setor automobilístico pode ser afetado durante um bom tempo e talvez irreversivelmente pela quantidade de demanda porque as pessoas vão entendendo que dá para trabalhar de casa precisa menos de um carro para isso porque você só vai sair de casa para fazer uma coisa ou outra e não para trabalhar todo dia então tem uma série de atividades assim que vão ser menos demandadas como por exemplo automóveis veículos assim que são caros então você ter uma bicicleta por exemplo no cenário onde você trabalha em casa pode fazer sentido porque você vai usar a sua bicicleta só para ir para comprar no mercado ou alguma coisa então algumas coisas assim vão se intensificar certo? eu tinha três eu vou fazer só mais uma porque a gente já chegou no nosso limite para a gente não ser bloqueado depois mas assim no que você puder dizer no mais rápido possível o que podemos levar de aprendizado desse período para o futuro ótimo o primeiro ponto que eu acho que é fundamental que se perceba e que se tenha percebido dessa covid é a importância das pessoas em todo tipo de processo que a gente for desenvolver existe uma coisa que é importante dentro disso de pessoas que é importante da gente se atentar é que inovação por exemplo se entendia muito como a gente estimular a criatividade ter ambientes físicos onde a gente estimula a criatividade com paredes coloridas eu vejo muitas indústrias e empresas criando esses ambientes lá dentro achando que dessa maneira você está estimulando a criatividade dos colaboradores e coisas do tipo quando na verdade muitas pessoas produziram melhor dentro da sua própria casa então acho que a importância agora de você olhar para o colaborador de maneira um pouco mais individual percebendo como é que cada um produz melhor e desempenha a sua função melhor com mais eficiência é fundamental sabe assim acho que é um aprendizado bem importante da gente da gente se atentar daqui para frente e a colaboratividade no geral de você perceber que através de outras pessoas ou outras empresas a solução chega acho que esses são os principais pontos que eu gosto de destacar mais do que ferramentas e transformação digital porque isso é uma tendência que eu acho que é inevitável mas pessoas acho que é sempre o foco de tudo muito bem olha Daniel Almeida quero te agradecer achei excelente esse nosso bate-papo bate-papo aqui acredito também por o que estão mandando aqui de retorno as pessoas gostaram nós temos também a presença aí do nosso conselheiro federal Hernando Filho Hernando ex-inspetor de Salgueiro hoje é conselheiro federal suplente está na titularidade por conta da licença do titular que é o Valdir Costa Filho que eu falei ainda há pouco aí eu quero aproveitar ainda tem um tempinho antes de nos despedirmos eu quero ler aqui um curto texto que recebemos no nosso grupo de WhatsApp do Terça Nucreia muito agradecer a Deus em meio a pandemia tristeza desafios medos e vamos sobre poder promover um momento feliz positivo para expandir luz para dezenas de pessoas através de mais de mais uma live somos muito agraciados supremo Deus a toda essa equipe disposta e competente na realidade era para eu ter lido isso no início e eu terminei passando esse texto foi de Rosemaria que é a gerente de púlpios institucionais que está também aí nos ouvindo e ela está sempre nos premiando com boas ações com boas palavras aí Rosemaria parabéns mais uma vez então Daniel muito obrigado certo o CREA quer você sempre por perto para trazer essa contribuição não tenho dúvida que quem participou aí também ficou satisfeito como eu também fiquei e esse texto no CREA é toda terça-feira agora via live temos também na quinta-feira o nosso CREA orienta só que às 17 horas aí é para falar dos nossos produtos para orientar os nossos profissionais então Daniel mais uma vez obrigado foi um prazer ter aqui e o CREA as ordens para a gente continuar essa parceria um abraço a todos obrigado pela presença aqui mais uma vez boa noite fiquem com Deus obrigado fiquem com Deus e o CREA